É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laços de nó De gemera ou geló Dessa vida comprida a sol Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina-me em escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina-me em escuro e fundo O trem da minha vida É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Desde beira ou geló Dessa vida comprida a sol Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina-me em escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de aparecida Ilumina-me em escuro e fundo O trem da minha vida Ilumina-me em escuro e fundo Eleől Expuro e fundo São caipira, pira.